Tá piscando, tá gravando, muito bom dia, segunda-feira, estamos lá no Tato Race, instalaram os acessórios da Evolution Vou mandar um salve especial aqui pra... deixa eu pegar aqui Richard Gabriel, salve salve garotão, valeu pelo comentário aí no YouTube, vamos aqui no próximo aqui E o Matheus Rodrigues, do Guarujá, é nóis, quando tiver um tempinho aí, chama nóis aí pra passar uma temporada aí na praia Beleza, beleza, vamos pra Ribeirão, tá frio, vamos de boa, e é isso aí Chegou o grande dia, vamos instalar os acessórios da Evolution Aragatora E hoje, dia 29, faço aniversário, 26 anos Obrigado, meu Deus É... fico feliz pra caramba, né, porque... Tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho minha namorada, que me ajuda muito São meus companheiros, estão sempre comigo nessa batalha E... né, depois do meu acidente lá O dia lá foi tenso pra caramba, a gente não sabia o que ia acontecer, o que ia rolar Graças a Deus, hoje tô aqui em cima dessas duas rodas novamente Uh, que frio, fico muito feliz por isso E é isso aí, vamos de boa O pneuzinho tá frio Asfalto cabuloso Tá frio mesmo, velho, galera Nossa, como que tá frio, velho Tô com blusa Luva, né Eu esqueci de abastecer Batrinhando, só o cano Diretão Vamos que vamos Valeu Isso aí, a pilotagem segura Vamos fazer o exemplo Sempre sinalizando com a setinha Pra todo mundo saber a nossa direção Caraca, como que tá frio, velho Caramba Tô com um sentimento que esqueci alguma coisa Ai, 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 ai Documento tá aqui Celular tá no bolso Iremos efetuar a troca do óleo Filtro E vamos dar uma olhadinha Nas pastilhas de freio E ver se tá tudo ok Se precisa trocar Esses são os itens básicos, né Que você tem que sempre ficar observando Sempre quando for também trocar pneu Sempre escolhe uma marca melhor Nunca pegue a mais barata, né É, meu sonho teve um exemplo disso Ele, um CB300 Pegou um pneu de uma marca estranha lá Agora que eu pus a mão no pneu Parecia de plástico Aqueles rodinhas de plástico de carrinho Igualzinho Aí ele falou Não, é só pra andar Tal, isso aqui Subindo aqui do outro lado ali, ó Chegando em cravinhos já, né Ele Foi dia de chuva Ele pegou uma Um pouquinho de areia Né Com um pneu normal Acho que Não seria o caso de cair, né Mas com outro pneu lá Ele caiu Escorregou igual sabão No outro dia mesmo Ele já foi trocar o pneu É o barato e saiu caro Trocou o pneu duas vezes Então é isso aí Sempre o pneuzinho melhor De marca que a gente já conhece O XJ O duro que é aqui é agora É, nesse trecho aqui É 90 km por hora E Lá na frente Vou mostrar o lugar pra vocês Fica a polícia rodoviária, né Com pistolinha Então, velho Aqui é osso pra pegar multa Tem que andar 90 mesmo Infelizmente Vamos ver Aqui não dá pra ver, ó Eles escondem o carro bem lá pra cima Pode ser que agora cedo Não estejam ainda, né Mas Não vamos dar dinheiro Para Dilma Rousseff Nem a pau Já tá difícil, já Gris aí O Brasil tá passando Tá foda, velho A gente tem loja lá Esse ano tá tenso Né Ele secau aqui Debaixo desse Esse bambuzão aí, ó Olha lá Ele secau o carro lá, ó Você viu? Nossa, velho Caralho Ainda bem que eu não acelerei, tiozão Ai, meu Deus Ei, ai, ai, lasqueiro Os caras não dormem, velho 8h35 da manhã Vamos ver Ainda bem que eu não acelerei Só aí, rapaziada Ai, ai, já estamos no meio do ano Né Passando rápido demais as coisas E é isso aí Vamos sempre respeitar todo mundo aí Respeitar o pai e a mãe principalmente, né E pai e a mãe a gente tem um só E pai e a mãe sempre tem Certeza daquilo que fala, daquilo que faz, né Sempre que é o nosso bem Largadinha com o XJ Não, nem pro cheiro Isso aí, galera Vamos lutar Pra realizar os sonhos Esse aqui é só uma motinha aí, ó Olha lá o coqueiro, velho Pra quebrar tudo Sempre lutando, trabalhando muito Né E sempre preferindo o emprego Nunca, né Fiquem só nesse Numa mente, né Naquele lugar Ganhando pouco, sei lá Sempre procurando um emprego cada vez melhor, né Aqueles que fazem faculdade Caralho, a moto entra na reserva, tio Vou subir pra abastecer aqui, ó Vou abastecer pra cá Porque pra lá eu não lembro se tem posto Pra cá eu sei que tem Então sempre, né Isso aí foi um descuido meu Ai, ó posto aqui, ó Bom dia Quer que tire o capacete, não precisa Quer que tire o capacete Tem posto aí por aí Que os caras pedem que desce Põe 20 para mim de gasolina É, pode pôr Tem posto aí que os caras pedem que desaperçam da moto É, né Tem posto aí que os caras pedem que desaperçam de roupa É, o cara não vai, é É, o cara não vai, é É Ultimamente o cara tá vindo de cara limpo É, é Vem esconde Vem esconde a cara, mas É fora, né Não tem loja lá em Travios Lá, mas Bom dia Obrigado, bom dia, bom dia Vamos lá. Tirei o capacete porque eu não sei, tem posto que você quer que você retire o capacete. Então não custa. Opa! Colocamos a gasolina V-Power? Nitro? O que quis encher o tanque 20 conto, né? O tanque pequeno. Documento guardado. Ainda bem que eu trouxe dinheiro porque... Eu trouxe 20 reais dentro do dock porque senão eu tava ferrado, velho. Esqueci. Como eu vim lá às tarde buscar a moto, né? Então não é necessidade de trazer dinheiro agora. O cara da XJ em aquela hora ele piscou o... O... Piscar alerta, né? Mas eu nem tchum... Na cara da polícia. Olha que eu falei que tinha lá. Estamos com o vídeo diretão, né? Mas deve estar já... Doze minutos... Vamos direto até chegar lá. Caraca, acelera a Z. Tem um monstro que ele saia ai dentro da moto. Ooooooooh! Ooooooh! Isso aí, eu só levo minha moto na Tato, né, é uma oficina top de Ribeirão, confio nele, vou deixar a minha, minha moto e por aí em Ribeirão tem bastante oficina, mas quando eu fui levar a Hornet pra arrumar em alguns outros quises, né, pra fazer orçamento ninguém quis nem pegar, e o que é serviço fácil também, né, velho, entendeu, Hornet tinha que ter que dar um trampo, um talento daqueles, porque tortou algumas coisas lá fundamentais, né, mesa, o chassis não chegou a entortar não, mas mesinha, né, teve que Olha aí rapaziada, estamos chegando aqui Ela desceu o Fred lá, pelas pecinhas, Evolution Race, quem quiser os acessórios aí, deixa no comentário aí que tem, eu passo o endereço, telefone, tudo certinho, né Caralho Caralho Caralho